Voltamos! E agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício, presta atenção. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de janeiro o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994-81-1419. Além de participar do sorteio de o Kit Sazon toda semana. No final do mês você pode ser o ganhador deste lindo fogão. E está chegando a hora, hein? Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. São 12 horas, 7 minutos. A história que você vai acompanhar agora no programa da Comunidade diz respeito a um assassino perigoso e muito frio. Segundo a polícia e por meio das investigações, ele é contratado de uma facção criminosa para tirar a vida de muita gente. E gente inclusive envolvida com a própria facção. Ele era conhecido como o eliminador. Ele matava friamente e boa parte das vítimas era morta a sangue frio e a queima-roupa. Habilidoso com a pistola, ele também é muito cara de pau. Ele é apenas identificado como Kedson Matias ou como o conhecido Kedson. Boa parte de tudo aquilo que era feito por ele tinha uma origem. As unidades prisionais da capital onde estão presos os chefes do crime organizado. Era de lá que saía também a ordem para matar. O Kedson Matias foi objeto de uma investigação muito bem conduzida pela delegacia especializada em homicídios e sequestros depois que essa imagem foi ao conhecimento dos investigadores. Na imagem a gente tem a vítima, que também era conhecida do Kedson. A vítima vai subir na motocicleta e não imagina o que vai acontecer depois. Friamente ele saca a arma, dispara cinco vezes, cinco vezes, sem chance alguma de defesa para a vítima, o que mostra a covardia. A covardia de um assassino frio que é pago por uma facção criminosa para tirar a vida de qualquer pessoa. Seja pai de família, seja bandido, seja policial ou seja qualquer pessoa que se coloque entre ele e o objetivo da facção criminosa. Só que o Kedson foi preso. As investigações caminharam. Desde o dia 2 de janeiro, quando este homem que aparece aqui na tela perdeu a vida e que, por uma graça de Deus, a cena estava sendo filmada por uma câmera de segurança, a especializada iniciou as investigações e conseguiu colocar na cadeia o Kedson. Ele, inclusive, tentou reagir à prisão. Achava que não era a polícia que estava batendo a porta, para você entender como é o sentimento de impunidade. Ele sequer imaginava que a polícia estava atrás dele. Achava que podia matar, achava que podia tirar a vida e simplesmente sair por isso mesmo. E ele também, essa imagem mostra muito bem o rosto dele. Esse aqui é o Kedson. Esse é o matador profissional, pistoleiro. E aqui, nesse relato que ele fez, espontaneamente, especializado em homicídios e sequestros, a gente percebe quanta cara de pau tem um assassino. Coloca no início do vídeo aí, diretor. E solta o áudio para quem está em casa acompanhar. Como é que foi o homicídio lá de Juscelê? Juscelê foi o seguinte, entendeu? Que ele ameaçava a minha família, entendeu? Ele ficava aí, ele ficava de bola e tudo. Ele tinha um colega meu que jogava bola, entendeu? Aí ele, com as coisas dele lá, ele pegava e começou a pegar o cabeção dele e falava que ia me matar, entendeu? Aí eu peguei e fui para o meio, entendeu? Quantos tiros tu deu nele? Dei cinco tiros. Tá, e tu é aquela pessoa que está no vídeo lá no posto? É, sou eu mesmo. Tá, e aquela arma, cadê? Aquela arma lá eu perdi. Quem mandou matar ele? Não, ninguém mandou não, entendeu? Foi eu mesmo que fui, porque ele me ameaçava, entendeu? E eu fui para me defender, entendeu? Tá, e hoje de manhã, policiais civis foram cumprir mandado de prisão contigo. O que que aconteceu? Por que que tu tentou fugir, se esconder embaixo da cama? Tu resistiu a prisão? Por que foi? Pensei que eram os caras, entendeu, querendo invadir lá para me matar lá. Tu pensou o quê? Que ele fosse bandido. Tá, tu tá arrependido desse crime? Tô, né? Cara, mas se eu vou puxar meu veneno de boa, eu vou pagar, entendeu? E volta aí para a sociedade, de boa. É, deixa ele aqui na tela. O que, Edson? De boa, tá arrependido? É, né? Eu tô, né? Ah, pra que que tu cometeu o crime mesmo? Pra me defender. Bota aquela imagem lá, Cristiano. Segura a imagem e bota aí. A imagem da câmera de segurança do posto de gasolina. Alguém se defende desse jeito? Porque eu não vejo, em nenhum momento, a vítima esboçar qualquer tipo de reação violenta contra ele. Muito pelo contrário. No vídeo a gente observa que os dois se dão muito bem. Ou, 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 volta pra cá, Cris, rapidinho. Ou você que tá em casa, montaria na garupa de alguém que lhe ameaça, ou lhe faz algum mal, ou lhe tenta algum mal. Montaria? Claro que não. Obviamente que esse álibi não se sustenta. E é isso que entende a especializada em homicídios e sequestros, que tem muito mais, muito mais a revelar. O que ele faz aqui não diz respeito a qualquer tipo de defesa. Aliás, quem está sendo ameaçado aqui é a vítima, que em nenhum momento teve chance de se defender. Não interessa se é bandido, se é igual a ele, bandido também. Interessa que ele matou e tirou a vida de uma maneira violenta e por meio desse vídeo aqui ele acabou preso. Tanto é que ao fim aqui da entrevista ali, que ele deu espontaneamente ao querido Geraldinho, investigador da Polícia Civil, ao fim dessa entrevista ele fala o seguinte, que ele nem imaginava que era a polícia, ele achava que era bandido entrando lá pra fazer algum mal pra ele. Coisa boa ele não fez. Pode ter certeza que ele tem uma ficha extensa. Mas quem vai explicar melhor como é que foi essa prisão, com todos os detalhes, é o repórter Fred Rocha na tela do Agora, direto da especializada em homicídios e sequestros com os detalhes desta prisão e apresentação. A polícia apresentou o Kedson Matias Pedrosa, de 20 anos. Ele é suspeito de assassinar Jusilei Nunes de Paula, de 28 anos. O crime foi no dia 2 de janeiro de 2014, na avenida Cosme Ferreira, em um posto de combustíveis, no São José, na zona leste aqui da capital. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Na hora em que a vítima e o acusado se preparam para ir embora, a vítima que iria pilotar a motocicleta é surpreendida por Kedson. Ele sobe na garupa e dispara 5 vezes contra a nuca de Jusilei, que morre na hora. Em depoimento, o acusado disse à polícia que matou por vingança, mas as investigações apontam que a morte foi encomendada. Conforme o levantamento do inquérito policial, que ele era um dos soldados do tráfico de drogas e recebia ordens para fazer pistolagem. Inclusive, um irmão do Jusilei também já teria sido morto por conta do tráfico. A gente está investigando a participação do Kedson também nesta morte. Ele assume sim a participação, diz, confirma que ele é o responsável por aquela morte, tal como aparece no vídeo, e nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Olha, e o curioso dessa história é que, segundo o delegado Ivo Martins, a vítima era para ter morrido 6 minutos antes, mas o atentado contra ele acabou falhando. Nós temos as imagens que estão apresentadas de maneira reduzida para vocês, do exato momento da morte do Jusilei, em que ele tomou 5 tiros na nuca, conforme o vídeo demonstra. Mas nós temos uma situação peculiar anterior, em que o Jusilei iria morrer 6 minutos antes, dentro do posto de gasolina, e as câmeras do posto de gasolina, dentro da loja de conveniência, assim demonstram. Posso disponibilizar para vocês também, para que vocês mostrem essa situação. Um veículo centra preto chegando, da onde desembarca uma pessoa e tenta contra a vida do Jusilei dentro da loja de conveniência, só que a arma, ela engasga. Ela bate o catolé, não dispara, o Jusilei então faz um contato telefônico, que nós temos convicção de que é para o Ketson, o Ketson então aparece e comete esse crime 6 minutos depois de ele ter morrido, de alguém ter tentado contra ele dentro da loja de conveniência. Daqui a pouco, o Ketson Matias será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado Fred, pelas informações, a sociedade agradece a essa prisão, porque é menos um pistoleiro frio e calculista circulando pelas ruas e tentando o mal, seja para quem é do tráfico, seja para quem não é. Porque essas pessoas aqui, para elas não interessa quem seja, se é pai de família, se ele está em um assalto a mercadinho, é frio, atira e atira para matar. Está preso agora e vai responder por esse crime e quem sabe tantos outros que a especializada descubra ao longo da conclusão de mais este inquérito. A gente segue com o programa da comunidade nesse momento. Atenção você que é de Coari, nos assiste pelo canal 25. Uma mega operação foi realizada pela especializada em roubos e furtos de veículos em Coari. E sobre esse esquema aqui, talvez você não lembre, mas eu vou refrescar a memória, porque desde 2012, o programa agora fala de um esquema que envolve uma quadrilha especializada em furto de picape de luxo na capital e remetendo essas picapes para o interior, em específico essa região aqui de Coari, essa região do Solimões. Nós já mostramos, inclusive, a prisão de um homem responsável por fazer o roubo desse tipo de veículo aqui na capital. Só que o que aconteceu? Esse envolvido, esse suspeito de roubar a picape de luxo e mandar para o interior do estado, sabia muito, sabia muita coisa. Acabou ganhando uma liberdade, o direito de responder ao processo em liberdade, e foi morto por acaso durante uma tentativa de assalto no Santo Etelvina, na zona norte de Manaus. Nós mostramos isso aqui no programa da comunidade e, na época, comentamos que aquilo se tratava também de uma queima de arquivo, porque o homem responsável por roubar esses veículos e enviar para o interior sabia demais. Foi aquilo que aconteceu na época e, agora, a especializada em roubos e furtos de veículo consegue desencadear as investigações, chegando até Coari e prendendo cinco pessoas. Observe bem, cinco pessoas envolvidas em um esquema de roubo e receptação de picapes, especificamente picapes, em Coari. Doze veículos, pelo menos, foram apreendidos na cidade. E alguns deles estão, inclusive, com as placas tranquilamente boas, placas quentes, mas o chassi completamente alterado. É uma investigação que fez a polícia civil e que quebra um esquema fraudulento e criminoso. E, para você ter ideia, essas picapes eram vendidas também para terceiros em Coari, como se fossem carros normais. Não, esse carro veio da capital, está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo legal. Não tem fiscalização mesmo, não tem intensidade na fiscalização lá em Coari. E isso ia passando desapercebido ao ponto de locadoras de veículos. Observe bem, locadoras comprarem picapes roubadas para alugar, para alocar no município de Coari. E olhe lá se não tivesse picape também alugada para a prefeitura de Coari. É um verdadeiro absurdo. Que bom que as investigações caminharam. E eu sei que tem muito proprietário, porque na época eu entrevistei proprietários de picapes como essas aqui, que estavam malucos, né? Porque compraram carro e não tinha nem seis meses o veículo havia sido roubado. Então tem muito proprietário que nesse momento já vai fazer procuração do seu veículo na especializada, em roubos e furtos de veículo, ali na zona centro-sul da capital. 12 horas e 19 minutos, pausa na ronda policial para uma dica especial da Marcia Lasmar. Acompanhe. Eu sempre estou aqui falando do Imecap Hair, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou Imecap Hair. Eu comecei a tomar e desde então comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume. A queda acabou e eu vou continuar tomando Imecap Hair. Viu? Imecap Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. Imecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabay. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não. Troca de produto. Amaral, vai contigo. Obrigado, Márcia. 12h20, já já depois do intervalo, agora vai mostrar a prisão do traficante do buraco negro. Você nem imagina. Ele fazia tráfico de drogas no Parque das Laranjeiras, ou na Centro-Sul da Catal, e você vai entender por que ele ficou conhecido como o traficante do buraco negro. Já já a gente volta com esses detalhes na Ronda Policial. Obrigado pela audiência. 12h20min. 13h20min.